Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de empresário envolvido em esquema milionário de lavagem de dinheiro. O pedido de liberdade, indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, foi de um empresário preso preventivamente sob acusação de envolvimento em esquema de lavagem de mais de 100 milhões de dólares com a falsificação de documentos aduaneiros. Os fatos foram apurados na Operação Masqué 3, deflagrada em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Segundo as investigações, o grupo firmou 1.178 contratos de câmbio e realizou remessas de valores ao exterior, manipulando indevidamente declarações de importações de produtos. No STJ, a defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva e citou que ele é o único responsável por cuidar do filho que é doente, além de afirmar que seria possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Na decisão, o ministro Jorge Mussi destacou que a tese de relaxamento da prisão para cuidar do filho não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região e, assim, é inviável a análise do STJ sob pena de indevida supressão de instância. O ministro ressaltou ainda trechos da decisão do TRF-2, que apontaram indícios de reinteração criminosa e de recebimento de inúmeros depósitos sem o devido lastro, o que deu causa à comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O mérito do pedido de habeas corpus será analisado pela sexta turma sob a relatoria da ministra Laurita Vaz.